Uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 42 de 2023, poderá criar novas regras para as candidaturas de militares a cargos eletivos. Segundo a justificativa do texto da PEC, o objetivo é garantir a neutralidade política das Forças Armadas. Nessa entrevista, você vai entender o que diz o texto dessa proposta de emenda constitucional e o que pode mudar nas regras das candidaturas de militares, caso a matéria seja aprovada. Eu recebo agora o advogado especialista em Direito Militar, Fábio Tavares. Fábio, muito obrigado pela... No campus, audiência, sempre um prazer estar com vocês. Para a gente também é um prazer, obrigado pela sua participação em nossa entrevista de forma remota. Fábio, vamos explicar para as pessoas e também explicar para tantos militares, mulheres e homens desse país que acompanham a proposta de emenda à Constituição. Eu queria começar falando sobre as regras atuais para as candidaturas de militares a cargos eletivos. Vamos lá, Marcelo. Para que a nossa audiência possa entender, a Constituição Federal, a nossa sagrada norma, vai tratar dos nossos militares especificamente em três dispositivos. Lá no artigo 14, parágrafo 8º, lá no artigo 42 e nos artigos 142 da Constituição Federal. Especificamente no que diz respeito aos nossos militares, honrados homens e mulheres que servem a nossa pátria, o militar, ele é alistável e automaticamente elegível. Contudo, como existe um núcleo duro da norma constitucional para cuidar dos nossos militares, já que eles têm um dever constitucional de zelar, cuidar da nossa pátria, cuidar da nossa soberania nacional, a questão eleitoral, a questão da elegibilidade tem regras específicas. Então, qual que é a regra atual? A regra atual funciona da seguinte forma, o militar, seja ele do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, isso se aplica também aos militares dos Estados, do Distrito Federal e membros do Corpo de Bombeiros. Se o militar tiver menos de 10 anos e almejar concorrer a um cargo eletivo, não importa qual cargo, de vereador a presidente, ele automaticamente se afasta da carreira militar e passa para inatividade. Então, isso militar com menos de 10 anos de carreira. Então, a praça, o oficial que não atingiu os 10 anos de carreira, quer ser um vereador, deputado, senador, governador, presidente, se afaste da carreira e ele passa para inatividade. Agora, se o militar tiver mais de 10 anos, não importa se é uma praça ou oficial, se ele tiver mais de 10 anos, ele vai ser agregado pela autoridade superior. O que é esse agregado pela autoridade superior? Ele vai ser afastado. Ele vai ser afastado e esse afastamento se dá pelo prazo de seis meses. Enquanto ele for afastado, ele é militar da ativa. Se ele for eleito, aí sim, ele passa para inatividade. Agora, se ele não for eleito, após esse período de agregação, que se dá no prazo de seis meses, ele volta para as fileiras militares. Ele volta para a ativa. Então, são dois momentos que a população deve entender. Eu, militar, não é o caso, só para exemplificar para a nossa magnífica audiência, se o militar tiver mais de 10 anos, ele é militar da ativa. A autoridade superior dele... Então, vamos imaginar que eu sou um capitão, eu sou um major. No caso do major, minha autoridade superior vai ser um coronel, por exemplo. A autoridade superior agrega esse militar e fala, ó, filho, eu vou te afastar por seis meses. Se você for eleito, rua, inatividade e vai seguir sua vida política. Se o militar não for eleito, ele retorna às fileiras e continua a carreira dele militar. Esse é o comando atual. Esse é o comando da nossa Constituição Federal. Esse é o regramento. Fábio, esse termo que está nesses dispositivos legais, agregado, eu queria que você explicasse um pouco melhor o que significa para um militar estar agregado durante o período da sua candidatura. O agregado, de uma forma não técnica, é um afastamento. E quem vai disciplinar isso é uma norma infraconstitucional, é uma lei, é um ato infralegal. Esse agregado significa dizer que o militar será afastado, então ele não poderá utilizar o comando, o quartel ou a farda dele para fazer política, de forma alguma. E esse afastamento, essa agregação, se dá pelo prazo de seis meses, que é exatamente o período do pleito. Essa agregação nada mais é que um afastamento temporário. E por quê? Ele não pode utilizar os quartéis, ele não pode utilizar uma OPM, uma base militar para fazer política em portas alguma. Por quê? No militarismo, nós temos dois pilares, que é a hierarquia e a disciplina. Se eu não afasto esse militar, ele estaria literalmente praticando transgressões disciplinares, porque ele estaria utilizando da base militar para fazer política, quando ele é proibido pela própria Constituição e por lei. Ele não pode fazer isso em imposta alguma. Então, de uma forma muito sutil, agregar o militar é afastá-lo pelo prazo mínimo de seis meses até o pleito, se eleito e na atividade na hora. Se não for eleito, volta para a atividade militar. Certo. Agora, existem nessas regras algumas normas que colocam aí já uma diferenciação em relação aos militares do restante da população civil. Por exemplo, o militar, ele não pode estar filiado a partido político. Também não pode ser sindicalizado. Como um militar que não pode ser filiado a partido político pode lançar a sua candidatura? Como é que funciona esse tempo? Funciona da seguinte forma. O artigo 14, parágrafo 8º da Constituição, e essa é a maior crítica que alguns irão fazer a essa proposta de emenda à Constituição, que nós vamos discutir a fundo, o parágrafo 8º do artigo 14, que trata dessas regras, um militar com mais de 10 anos e menos de 10 anos, é uma regra originária. O que é uma regra originária? É um dispositivo que foi inserido na Constituição Federal em 1988 com o advento, com a provocação daquilo que nós chamamos de poder constituinte originário. O que seria esse poder constituinte originário? No dia 5 de outubro de 1988, deputados e senadores reunidos no Congresso Nacional, eles provocaram esse poder abstrato, essa ficção jurídica. E naquele exato momento, Marcelo, os deputados e senadores deixaram de ser parlamentares e passaram a ser constituintes. E naquele exato momento que o parágrafo 8º do artigo 14 foi inserido, é a vontade de um poder absolutamente soberano, porque é a vontade do constituinte. Quando foi, em 1998, 10 anos depois, foi editada uma emenda à Constituição, que inseriu o inciso 5 ao parágrafo 3º do artigo 142, que trouxe essa redação, que diz com todas as letras, o militar, enquanto estiver na ativa, não pode se filiar. E aí alguns hermenêutas, alguns intérpretes da Constituição, trazem exatamente essa redação, que foi inserida por uma emenda à Constituição, ou seja, um poder derivado. Não se trata de uma vontade do constituinte originário, não se trata da materialização da vontade daquele poder de 88, que trouxe o parágrafo 8º, e vai trazer isso como argumento, fala, poxa, como é que nós vamos conciliar essa redação do inciso 5, que diz claramente, o militar, enquanto estiver na ativa, não pode se filiar. Enquanto o parágrafo 8º diz o seguinte, ele pode sim, não. É um erro de hermenêutica, é um erro de interpretação. O militar, ele não pode se filiar de forma alguma, Então, nesse momento em que ele for agregado, que ele for afastado, que é o prazo de seis meses, aí sim, ele vai se filiar. E nesse exato momento, ele vai concorrer. E aí entramos na regra do constituinte originário. Se eleito, ele passa à inatividade. Então, ele não pode se filiar em potes alguma antes disso. E é aqui que está a confusão. Então, a emenda à Constituição, que é a emenda constitucional de número 18 de 98, quando trouxe essa vedação expressa, foi porque alguns disseram na época, puxa vida, então o militar pode se filiar a qualquer tempo. Não, a regra não é essa. Primeiro, ele vai manifestar a vontade dele para o superior, eu quero concorrer a cargo eletivo. Ok, amigão, se você tem menos de 10 anos, rua. Mais 10 anos, eu te afasto, você faz o que você quiser. Mas, se você não for eleito, você volta. E você se despedia imediatamente. Sim. Para a gente fechar essa parte da explicação das regras atuais, vamos falar um pouco sobre como elas se aplicam aos policiais militares e corpos de bombeiros, que, segundo a Constituição, fazem parte das forças militares, mas têm um caráter especial. As regras atuais são as mesmas para os militares das forças armadas e policiais militares e corpos de bombeiros? Marcelo, conforme a nossa Constituição, sim. Aliás, a própria Constituição Federal reza que a Polícia Militar, a honrosa Polícia Militar, é força auxiliar do Exército, conforme o próprio texto constitucional. Consequentemente, todas essas regras de elegibilidade, que nós discutimos até o presente momento, se aplicam aos membros da honrosa Polícia Militar. Contudo, a própria Constituição vai dizer o seguinte, além de aplicar essas regras, cabe a Constituição do Estado, de cada um dos estados, e a lei orgânica do Distrito Federal, que, nesse caso, nós não vamos observar esse regramento, porque as polícias do Distrito Federal são regidas por lei federal, tirando o DF, todas as Constituições Estaduais e as leis estaduais irão regulamentar essas questões. Mas a regra nuclear que nós discutimos até o presente momento, se aplicam, sim, aos militares. Ocorre que a proposta de emendar a Constituição, essa de número 42, de 2023, que visa alterar essas regras de elegibilidade, tirou do texto, aliás, sequer fez menção em relação aos militares. Então, possivelmente, essa questão foi retirada porque os senadores, os parlamentares como um todo, por algum motivo, identificaram que, quando a PEC bater na Câmara, vai encontrar resistência. Então, não existe essa previsão. Então, tecnicamente, as regras, as novas regras de elegibilidade, elas não vão atingir os militares dos estados. Por uma questão, creio eu, totalmente política, porque vai encontrar resistência na Câmara dos Deputados. Agora, falando dessas mudanças das regras que podem acontecer caso a proposta de emenda da Constituição 42, de 2023, seja aprovada nas condições em que está o texto hoje, na verdade, em discussão, no momento em que gravamos essa entrevista, ainda em discussão no Senado Federal. O que muda? Quais são as novas regras? Que diferença tem em relação às regras atuais para o que está proposto nesse texto da PEC 42? A PEC é muito objetiva. O que vai mudar? O militar é alistável, mas no momento que ele decidir registrar a candidatura dele, no exato momento que ele se filiar, ele, literalmente, é transferido para a reserva e passa para a inatividade. Essa é a grande questão. Observe que a regra atual, ele ainda é militar, se tiver mais de 10 anos, ele é afastado, agregado, e se não for eleito, ele retorna. Agora, não. A regra que querem aprovar, alterar o parágrafo 8º para dizer militar, você é alistável, você pode concorrer, sim, mas só um detalhe, se você decidir mudar de carreira militar para a política, no momento que você efetivar o registro da sua candidatura, exatamente nesse momento, você vai para a reserva. E aí que está a discussão. É uma reserva não remunerada. Então, o militar que tem mais de 10 anos, aquele período proporcional, salvo se ele preencher alguns requisitos previstos em normas infraconstitucionais, como regra, não será remunerado. A finalidade dessa PEC é literalmente, pelo menos é isso que os autores dessa proposta de emenda constitucional dizem, é literalmente enaltecer, nas palavras deles, a questão daquele inciso 5 que nós discutimos, que já que o militar não pode se filiar, se ele fizer o registro dele, imediatamente inatividade. Mas a grande questão, acredito eu, e na verdade é uma discussão interna desses autores dessa PEC, é literalmente afastar o militar da caserna, para que ele não traga discussões políticas. O que, na minha humilde opinião, é uma inocência. Porque temos um decreto, Marcelo, que é o decreto 4.346, de 2002. Esse decreto, ele traz três transgressões disciplinárias. Qualquer militar que se manifestar em qualquer rede de comunicação sobre as questões militares, partidos políticos, ou fazer qualquer manifestação, se pronunciar, ele vai responder por transgressão disciplinar. Então, é uma PEC discutível, é uma PEC que nós podemos passar amanhã, às tardes e às noites discutindo sobre isso. Mas a grande desculpa dessa PEC é alterar um comando que veio do poder constituinte originário para afastar cada vez mais os militares. Sendo certo que a própria Constituição já tem previsão legal sobre isso, tanto norma infraconstitucional, previsão funcional, e tem normas que vão punir os militares se vierem a praticar qualquer transgressão disciplinária. Então, militar não pode se manifestar publicamente, militar não pode se pronunciar sobre política, militar não pode se pronunciar sobre questões militares, não pode tomar parte sem hipótese alguma. E agora a PEC vai dizer o seguinte, quer se candidatar? Fez o registro e na atividade, vai para a reserva não remunerada. Agora, essa mudança e essa determinação de que uma vez registrada a candidatura, o militar ou a militar, ele passa imediatamente para a reserva, isso não há mais distinção daquele período de tempo se todos vão para a reserva não remunerada ou existe um período de tempo que o militar já tenha cumprido em que ele vai para a reserva, mas aí no caso que ele saia da atividade militar, mas garantindo alguma remuneração. Na verdade, a PEC é muito clara. No ato do registro da candidatura, ele vai para a reserva e aí, como regra, ele não vai ter remuneração. Mas, se ele preencher alguns requisitos previstos na norma infraconstitucional, ele poderá, sim, ir para a reserva remunerada, mas isso será analisado cada caso em relação aos militares. Então, a norma vai dizer o seguinte, militar com 20 anos, 25 anos, seria até injusto, proporcionalmente, ele ir para a reserva, mas remunerada. Só que isso vai ser analisado cada caso. A emenda é muito cara. Militar, Estado, é elegível. Mas no ato do registro da candidatura, eu afasto ele, ele vai para a inatividade não remunerada. E não traz mais aquele prazo, daquela agregação, daqueles seis meses, que é previsto em norma infralegal. Então, tecnicamente, não tem prazo. É exatamente para que o militar não misture as estações. Se ele quer ser militar, ok. Se ele quer uma carreira política, ok. Pelo menos esse é o discurso dos autores dessa PEC. Fábio, uma questão que para militares, para as militares e os militares, já é, claro, de bastante conhecimento, de pleno conhecimento deles, mas que muitas pessoas que assistem a nossa entrevista talvez não saibam. A gente falou aqui em um militar passar para inatividade, passar para ser um militar reformado ou passar para reserva. Eu queria que você explicasse para as pessoas quais são as diferenças entre esses termos, o que significa para um militar passar para reserva ou ser reformado, quais as diferenças entre esses termos? Vamos lá, Marcelo. É bem simples para o nosso público entender. A inatividade é uma palavra, é um gênero, que a lei lá atrás trouxe isso nos anos 70. Inclusive, tem um decreto, se não me engano, dos anos 60, de 1970, que traz esses conceitos. Então, a inatividade é o gênero. E o que significa inatividade? Após completar determinado período, eu afasto o militar. Isso é inatividade. Esse afastamento pode ser definitivo ou temporário. Gênero, inatividade. Então, para que o nosso público possa memorizar. Após completar determinado período de serviço, ele será afastado. Se afastado temporariamente, é o que nós chamamos de agregado, que é exatamente o que nós discutimos há pouco. E na reserva, para que o público possa entender, a reserva é a aposentadoria do militar. Eu coloco ele na reserva e ele passa a ser uma força auxiliar. Seria a aposentadoria do militar. É isso, é bem simples. É um decreto que vai trazer essas terminologias. Agregado, afastamento temporário. Reserva é um afastamento definitivo, porque ele veio a se aposentar. Mas ele poderá ser convocado a qualquer tempo. Normalmente, tempos de guerra. E a inatividade é o gênero que vai abraçar essas duas espécies. Reserva e agregado. E o reformado? O reformado é um militar que já cumpriu todo o seu período e ele passa para a reserva com 100% dos seus proventos. No caso, o solto do militar, nesse caso. Bom, essa questão da PEC, ela gera alguma polêmica. Há quem diga que cerceia um direito de militares. Há quem entenda que o objetivo de neutralidade política realmente pode ser atingido caso a PEC seja aprovada. Agora, o jurista Ives Gandra, ele emitiu um parecer a pedido do senador general Hamilton Mourão e ele considera que, da forma como está, essa PEC estaria cerceando um direito de cidadania desses militares, dos militares e das militares. O que seria a justificativa para esse ponto de vista do jurista Ives Gandra e como você vê essa afirmação na sua leitura? Vamos lá, Marcelo. Só fazendo uma pequena observação que, na sua pergunta anterior, você falou do reformado. Só para esclarecer que exatamente você falou em relação a isso, a questão do reformado policial, vamos dar um exemplo, que é uma das espécies também. O militar foi alvejado. Então, se ele foi alvejado, ele também é uma hipótese que ele pode ser reformado. Ele não atingiu o período dele, mas, infelizmente, nós vamos aposentar ele por alguma deficiência ou algo do gênero. Só para esclarecer essa questão. Quando a sua pergunta do professor Ives Gandra, e eu me filio completamente, esclareço o porquê. O professor Ives Gandra, ele interpreta a Constituição da seguinte forma. Todas as questões de elegibilidade foram inseridas por um poder constituinte. isso não quer dizer que o poder constituído, e aqui eu me refiro ao Senado, um terço dos membros do Senado ou um terço dos membros da Câmara, que literalmente tem o poder de reformar o texto constitucional, isso também se aplica ao presidente da República e mais da metade das assembleias, eles não podem alterar norma genuína, norma originária. Eles podem, mas eles têm que trazer um fundamento plausível. Então, como que o professor Ives Gandra pensa? Se o parágrafo oitavo foi inserido por um poder que ele é inicial, ilimitado, incondicionado, autônomo, eu não posso simplesmente alterar tal dispositivo ao meu bel prazer, simplesmente com a desculpa que estamos literalmente buscando uma neutralidade. Não. Se a desculpa da PEC for, essa neutralidade, ela se faz presente porque os pilares do militarismo estão sendo fragilizados, hierarquia e disciplina. Aí sim, essa PEC ganharia um contorno. Então, na concepção do professor Ives Gandra Martins, ele está certo. Além de ofender o princípio da isonomia, distoa a vontade do constituinte. é literalmente que nós chamamos, Marcelo, de banalização do poder constituinte originário. O poder constituinte derivado, que é o poder de alterar a construção, não pode simplesmente acordar e dizer eu vou mudar a construção em busca de uma neutralidade. Ok. Mas qual é o comando nuclear que se aplica às forças armadas? É uma instituição permanente que tem como dever cuidar e proteger a pátria à soberania nacional e os pilares são da disciplina e hierarquia. Essa ausência, entre aspas, de neutralidade está acabando com esses pilares? Se a resposta for sim, a PEC é mais do que bem-vinda. Mas como nós vimos no decorrer do programa, não existe uma ofensa à disciplina nem à hierarquia. Por quê? Que se qualquer militar ofender esses dois pilares, ele vai responder administrativamente e também por crime militar. Então o professor Ives está mais do que correto. E eu entendo também o professor Ives não foi além no parecer dele. Mas por que ele se posicionou dessa forma? Se é para destoar ou se é para alterar a vontade do constituinte originário, em homenagem à isonomia, vamos fazer isso para todos. Por quê? Membros do Ministério Público e da magistratura já têm que se afastar. Mas há brechas no texto funcional e na norma infracuncional e ele pode voltar. Um exemplo clássico para que a população possa identificar e refletir. Não é criticar, refletir. O atual ministro do STF, Flávio Dino, ele foi juiz federal, foi senador, ministro da Justiça e voltou para o Poder Judiciário. Terá que a questão da neutralidade e da imparcialidade ela não está viciada? Quando o Poder Constituinte originário trouxe esse comando em prol dos militares, ele pensou nisso. Não há ofensa à neutralidade e não há ofensa à imparcialidade. Tanto é que eu vou agregar e afastá-lo. E ele não pode usar a base militar dele em posse alguma. Agora, quer alterar o texto funcional? Quer mudar uma regra genuína? Não tem problema, mas deve fazer para todos, para que a neutralidade e a imparcialidade se façam presente a todos, sem exceção. Essa é a grande discussão. Bom, Fábio Tavares, eu quero agradecer mais uma vez a sua participação. Obrigado pela entrevista. Marcelo, muito obrigado. Parabéns pelo excelente trabalho que você e o Programa Cidadania vêm apresentando à nossa sociedade. Conte comigo sempre. Um forte abraço. Da mesma forma, conte com a TV Senado. E eu agradeço também a você que acompanha toda a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. A TV Senado, democracia é todo dia. da TV Senado,